E olha, em Taubaté, os moradores estão unidos em busca de melhorias para o bairro Santo Antônio. A situação é muito complicada por lá. O principal problema, a reclamação campeã, é a falta de manutenção. Por exemplo, poda do mato. Não acontece há muito tempo. E não para por aí a reclamação. Eu fui lá pessoalmente conversar com os moradores. Você vai conferir todos os detalhes e a gente vai cobrar uma posição da Prefeitura a seguir. Veja só na reportagem. Teoricamente, estamos em uma praça, uma área de lazer aqui da cidade de Taubaté. Mas conforme você pode ver, muito mato e um cenário de abandono. Infelizmente, muitos moradores causam isso daqui também. Acabam jogando lixo onde não se deve. E o Matagal tomando conta, situação que já era ruim, fica ainda pior com acúmulo de lixo. Mas esse é um dos problemas aqui do Parque Residencial Santo Antônio, na cidade de Taubaté. Porque tem muito, segundo os moradores. E eu queria conversar contigo, Maia. Nós estamos numa praça que você vê que não tem manutenção há algum tempo. Quanto tempo faz que a Prefeitura não faz um serviço de limpeza, de capina aqui? Ah, faz muito tempo. Desde o ano passado. Isso aqui está muito abandonado. Não dá para você brincar com as crianças aqui de tarde. Não tem condições também de nós fazermos exercício ali, entendeu? E fora os bichos que tem aqui, né? Que é escorpião, que é aranha. Outros bichos peçonhentos, né? Estamos bem em frente também a uma rotatória. Até tem a placa pare, mas a faixa de pedestre, que é bom, nada. Aí todo mundo fica confuso com essa falta de sinalização, não é mesmo, Maia? Sim, porque os motoristas, quando estão vindo, eles não sabem se é para parar ou não. Alguns não respeitam. Uns até respeitam, dá sinal com a mão para as mães atravessarem com as crianças. Outros não, já vêm e passam com tudo, né? Já aconteceu de criança com mãe ser atropelada aqui. Não tem sinalização. Como é que a gente vai esperar o busão com segurança, com tranquilidade? Embaixo desse ponto de ônibus aqui, minha gente, olha isso. Olha o estado dele, deplorável. Eu fico com medo, eu fico até olhando para cima o tempo todo, porque se vem uma chuva mais forte, será que essa estrutura aguenta? Olha quantas rachaduras, você pode notar que ele está bem danificado, é um ponto bem antigo. E segundo os moradores, esse é um de vários pontos do bairro que precisam de uma troca, de manutenção, porque em qualquer momento, essa estrutura aqui pode ceder. Agora a gente está fazendo exatamente o caminho que os moradores utilizam todos os dias para levarem os seus filhos para a creche municipal que a gente tem aqui no bairro. A gente pode notar que tem uma pista de skate até bem interessante, porém, segundo a Maia, falta segurança, porque infelizmente muitos jovens estão envolvidos com o mundo terrível das drogas. E com a falta de policiamento, quando vocês vêm trazer os seus filhos, vocês ficam receosos, até porque eles ficam encarando. E provavelmente a situação para acontecer um crime fica armada diante de toda essa situação, não é mesmo? Sim, nós ficamos vulneráveis, né? Porque não tem segurança, não tem policiamento nesse trecho. Então você está passando com criança, vindo de escola, você corre o risco de ser assaltada. É verdade, a Dani também tem filhos que estudam nessa escola, nessa creche municipal, e eles reclamam também do caminho que eles fazem. Você pode notar muito mato em volta da escada, muito mato ali no barranco. Olha esse parquinho que fica em frente à creche municipal. Você pode olhar na imagem um parquinho que infelizmente parece totalmente abandonado. Aqui, época de chuva, vira um brejo, e a água fica empoçada, você vê que ainda está úmido, já tem acho que uns dois dias que não chove. Isso sem falar nos brinquedos. Aquele balanço ali, eu nem deixo mais as minhas filhas usarem, porque o pé de trás ali, se você chegar perto, você vê que ele está quase quebrando. Maia, você estava me contando que teve um dia que você estava trazendo a sua filha e encontrou um animal muito perigoso. Sim, eu tomei um susto enorme, porque a minha filha estava subindo as escadas, e eu estava atrás dela, e ela falou assim, mamãe, olha um caranguejo. Aí eu olhei e falei, caranguejo? Ali. Aí quando eu olhei, era um escorpião. Eu fiquei desesperada, já puxei ela para a mãozinha, coloquei atrás de mim, e fui matá-lo com o chinelo. São muitos problemas apresentados pelos moradores aqui, e a gente pode notar que realmente, esse é o caminho que as crianças fazem diariamente. Quantas crianças tem aproximadamente nessa creche? Você tem uma noção? Ah, deve ter mais de 100, né, Dani? Mais de 100 crianças. E olha o perigo, gente. A caixa de luz aberta, uma criança não tem a noção do perigo, pode vir mexer, pode encostar, se chover exatamente, pode acontecer um curto circuito, é muito perigoso. E a prefeitura deixa aberto assim, não tem um cadeado que tranque aí. Não, não tem segurança nenhuma, não tem nenhuma proteção aqui. De repente, para dar uma chuva, a criança encostar aqui em algum lugar, tomar um choque, entendeu? E tem mais, fizeram uma reforma recentemente aqui, só arrumaram o chão, pintaram os muros todos aqui, porque estava muito pichado. Até está para ver que a quadra está bonita, mas não terminaram a obra. E a obra? Cadê o resto dos alambrados para cercar aqui? E ali é a entrada da creche, onde as crianças estudam diariamente, inclusive os filhos, tanto da Maia, quanto da Dani. Agora, o que a gente quer, para encerrar essa reportagem, eu quero que vocês se manifestem diante de todos esses problemas. Qual é o sentimento que vocês têm? É um descaso total, né? Eu acho que, na minha opinião, é a prefeitura que trabalha para nós, e não o contrário. Se a gente paga imposto, se a gente faz tudo certinho, para onde está indo esse dinheiro? Por que não está sendo investido aqui? Não adianta aparecer na minha casa, no meu bairro, só em época da eleição pedindo voto. Vim prometer mil coisas e não cumprir nada. Tem que ser o ano todo, o tempo todo que eles estão lá. E a gente fica no aguardo de uma providência e de uma atenção especial aos moradores deste bairro. Pois é, o Balanço Geral sempre mostrando a realidade da população e cobrando melhorias, e cobrando as autoridades, soluções de todos esses problemas. Eles se sentem abandonados, eles querem atenção, infelizmente, eles não têm isso. E o Balanço Geral dá essa oportunidade. Nós somos o porta-voz do povo. O megafone da sociedade que pede, pelo amor de Deus, poder público, olhe com carinho, resolvam os problemas. É isso que a gente quer. Nós cobramos, então, a prefeitura de Taubaté, em relação a tudo isso que a gente mostrou na reportagem, e eles informaram que a limpeza e a capina serão realizadas até sexta-feira, dia 23 de março. É o compromisso, ou seja, até essa sexta-feira, depois de amanhã. Uma equipe também vai avaliar a iluminação e o quadro de energia. Provavelmente, eles vão colocar um cadeado para trancar aquela portinha lá, que não pode deixar aberta no caminho onde as crianças passam diariamente. E aí, a prefeitura disse que serão definidos os locais seguros para a faixa de pedestres. É uma outra reclamação, falta sinalização em algumas ruas do bairro. E já os pontos de ônibus passam por manutenção. A prefeitura disse que vai também arrumar esse que a gente apresentou na reportagem. Com relação ao playground danificado, alambrado da quadra, o reparo deve ser feito em até 20 dias. Portanto, a prefeitura fará um mutirão para resolver todas essas situações no bairro Parque Residencial Santo Antônio, em Taubaté. É isso que a gente quer, prefeitura. Parabéns por ter respondido com clareza e com detalhes todos os problemas apresentados. Então, até depois de amanhã, eles vão cortar o mato, vão deixar a praça bonitinha, o parquinho habitável pelas crianças. Depois, eles vão arrumar o caminho da creche, vão cortar o matagal ali também, vão trancar a portinha daquele quadro de energia, ver o sistema de iluminação. E a gente aguarda, então, até 20 dias para que eles complementem essa obra, arrumando a quadra, que é mais um anseio dos moradores, e também o ponto de ônibus que deve receber manutenção em breve. É isso que a gente quer.